E o governo indiano reforçou as medidas contra a mucormicose, conhecida popularmente como fungo negro. Sete estados declararam epidemia da doença. Segundo a mídia local, existem mais de 8 mil pacientes com a doença na Índia e 219 mortes atribuídas à mucormicose. O fungo negro é contraído quando os esporos produzidos por bolor são inalados. A infecção causa dor, febre, tosse e pode destruir estruturas no rosto, além de deixar lesões ou manchas pretas. Também afeta o nariz, olhos, pulmão e cérebro. A doença não é transmitida entre pessoas. Na Índia, os pacientes de covid-19 que receberam suporte de oxigênio por meio de cilindros são os mais afetados pela mucormicose. Segundo um dos diretores da Associação Médica Indiana, a doença foi diagnosticada principalmente entre pessoas que também possuem diabetes grave. O coronavírus prejudicou a imunidade das pessoas, aumentando ainda mais as chances de os diabéticos desenvolverem a doença. Estes são pacientes pós-covid-19, após duas semanas de recuperação, que estão imunologicamente comprometidos com diabetes incontrolável, que receberam esteroides e que receberam fornecimento de oxigênio pela água da torneira, disse ele. O Dr. Goyal disse que a fonte de mucormicose está disseminada no ambiente natural em que as pessoas vivem, mas há pouca transmissão entre humanos. Esta não é a primeira vez que a doença é detectada na Índia. A incidência de mucormicose no país é 80 vezes a média global. Existem 77 milhões de pacientes diabéticos em todo o país, o que em parte explica o aumento da doença após a pandemia de covid-19. Impulsionado por uma escassez nacional de medicamentos, o governo indiano licenciou mais cinco empresas farmacêuticas para produzir medicamentos para o tratamento de fungos negros, além dos cinco fabricantes já existentes. Sete estados declararam o fungo negro como epidemia. O governo central pediu às localidades que informem antecipadamente sobre os dados mais recentes a fim de apoiar a atualização da Política Nacional de Prevenção de Epidemias.